Anteriormente em Dash Aventura 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 Música 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 a outra mão, corrente, vem, não põe no joelho, põe no pé, vem vindo, pra você se sentir seguro, segura no pai, ó, mas podia ter vindo lá por baixo, ó, era mais fácil, é que faz muito tempo, né, cara, que eu não venho aqui, daí muita coisa eu esqueci, e aí às vezes eu dou uma perdida, não, não tem a Lara Croft, agora eu vou viajar, dá uma perdida no trajeto, agora é Eliseu Roche, Eliseu Croft, é porque a gente tá conseguindo meio que dar umas paradas, ter uma base, né, vai corrente, aí filhão, subindo, vai ter um grampinho aqui pra facilitar, pra descer, eu tinha visto a fita aqui em algum lugar marcando, eu tinha visto aqui, pode ir, não, é, dá pra saber que é, que é a trilha, né, mas tinha uma fita em algum lugar, eu vi a fita branca, bem estreita, é porque você tá dentro da montanha, né, tá dentro do conjunto de rochas, aí mesmo, segue reto, trilhazinha, trilhazinha, aí trilhazinha, ó a ribanceira aqui embaixo, acho que engana, se cair, já era, aí, aí filhão, tracking agora, aquele jeito que eu te ensinei, joga o pé, vai na corda, troca a mão, e boa, garotão, esperto, ó, meu Deus do céu, caiu aqui, se não souber voar, adoro, muito bom, nossa cara, falta muito pouco, mano, muito, muito, muito pouco agora, respirei minha sorte também, acho que é o ânimo, né, começa a ficar animado, usa mais o canto de cá, filho, do que a, usa sempre mais o canto de cá, aqui é uma ribanceira que engana, que é frouxo, se pisar, você vai lá pra baixo, quer puxar tua blusa, vai dar uma rata, puxa, puxa, vai, boa, vai, lindão do pai, é, é, você tá vendo, a partir de hoje, você vai saber a mãe que você tem, valorizar a força da, da mulher, de uma mulher guerreira, força de uma mãe, aguentar isso aqui, tudo, e eu vou falar pra você, a mamãe pra ir, filhão, ela foi que nem você, assim, sem choramingar, sem sentir, sem sentir, tipo, desgaste e tudo mais, aí quando, olha o banco, é, nós vamos por lá, daí, não, mas acho que eu posso, posso colocar você aqui, ó, lá eu acho que vai ser mais, mais difícil, inclina pra frente, vai de gatinho, ó, a cabeça, cabeça, isso, vai, joga pro candelar, fica aí agora, me espera pra ser seguro, eu vou subir por aqui, que eu não tenho ninguém pra impulsionar, bateu ou doeu? E eu avisei antes, cuidado, vai, você avisou bem na hora que eu bati, você avisou, é só que me pô, tá, a mãe aguentou esse aqui, cara, sem reclamar, sem choramingar, foi super bem também, ótimo, aí na hora de voltar que foi foda, porque daí a gente não conseguiu descansar nada, já tivemos que chegar e já voltar, e aquela correria de desistir, aham, sim, aí, aí começou a chover muito também, nossa, começou a cair uma chuva torrencial, chuva e a roupa pesada, molhada, e a gente passando frio, e dando uns raios em volta de nós, assim, ali nos ferros, e dando uns raios em volta de nós, nós se cagando de medo dos raios pegarem em nós, se nós tivéssemos tudo molhado, aí, os acordos ali, aí, não, uma mão aqui, outra não acorda, lembra? Aí, cara, foi só pela, aí foi quando ela ficou chateada, né, falou, pô, eu queria voltar com calma, primeiro que eu queria contemplar a vista lá de cima, já não consegui, ficamos só um tempinho lá, segundo que tive que voltar com pressa, daí, horrível fazer as coisas com pressa, né, vai, e terceiro que, terceiro que, não, o pé, põe o pé, estica bem o pé, não, vai, sobe bem o pé, o máximo que você puder, não, o outro, isso, sobe o máximo que você puder, agora, isso, segura aí, alto esses grampos, é alto, é, que eles não vão contar que uma criança de 10 anos vai subir, eles pensam que é só adulto que vem, tem que, que nem você falou, tem que ter pelo menos a altura, né, olha o grampo lá, aí, cara, eu acho que é melhor, deixa eu ir aqui pela lateral para te proteger, e a gente vem, vem comigo aqui, vem que eu te protejo, qualquer coisa, segura em mim, pode vir, pode vir, e pega no outro grampo, pega no outro grampo, no outro grampo, aí, aí, o grampo de frente para você, não deixa o medo de cegar, vai, pisa, pisa firme, pode estar segurando no grampo agora, não deixa o medo de cegar, vai, próximo grampo, aí, não, pé, não usa o joelho, cara, joelho escorrega, joelho escorrega e machuca, usa o pé, botar você para treinar taekwondo, que taekwondo, faz abertura zero, prenda chuta alto, dá bastante elasticidade nas pernas, alongamento, deixa eu verificar, é, deixa eu ir primeiro agora, vem, aí, agora está fácil, pode ir, aí, a gente chega lá em cima da mamãe, já está lá em cima, é, vim esperar vocês, cuidado com esse banceiro aí, tá, joga para o lado de cá, agora, lado esquerdo aqui, joga sempre para cá, uma vez eu errei o caminho, fui, beirando aqui, daí, acabou a saída, falei, ué, errei o caminho, tive que voltar para cá, passei mal cagaço ali, cara, o negócio na ribanceira da montanha, eu achando que era por ali, foi na segunda vez, eu acho, que eu vim, nossa, cara do céu, nós viemos de muito longe, vai lá, tá aí filhão, segura firme, vai lá, bom dia, oi, bom dia, oi, garotão, valeu, agora é o grampo, daquele jeito que eu te ensinei lá, pisa um, troca a mão, isso, pisa aqui na base, troca a mão, ó, pisa aqui primeiro, aí pisa o outro na base, para não ficar muito longe, é isso, faz a troca de mão, troca de mão e de pé, vai, pisa essa perna aqui, isso, manda ver, segura no grampo, agora vai ser mais difícil, né, então agora eu vou te elevar, vai, vai lá, segura firme no grampo, inclina o corpo para frente, isso, garotão, isso aí, bom dia, gente, bom dia, vai lá, para descer vai ser fácil, mais difícil é agora, depois a gente vai reprogramar a nossa mente, daí fica mais fácil, aí filhão, entra aí dentro da trilha, entra na canaleta aí, a canaleta do aberticulado, é apertadinha mesmo, mas eu me sinto mais seguro aqui no meio das rochas, do que eu subi naquele paredão lá, não, eu comprei para isso mesmo, para aguentar o tranco mesmo dessa, nem, falei para você, nem que nós tivesse que jogar fora ela depois, mas daí, né, não vai dar, ainda vai dar para você ir para a escola com ela ainda, pode ir filhão, entra na trilha, aqui é meio confuso, porque, fica entre meias rochas, né, mas geralmente você vai ver que tem uns, uns negócio amarrado na árvore, está vendo, agora nós estamos subindo mesmo a montanha já, entendeu? eu achei, eu achei isso daqui, eu achei isso daqui, com certeza, nossa, olha as nuvens, você pode chamar me, Tchau. 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 E tipo, seguir, né, quem tem experiência, tudo, né, cara, te explicando e você ir e fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa aqui, aqui não pode, não tem tolerância pra erros, vamos? Vamos. Tá certinho? Tá com a, não, tá com a coisinha vermelha? Tá. Tá? A lanterna que eu coloquei aí, mas pode ficar cegada, ela tá bem amarrada. Eu achei que tava caindo. Pensa só enquanto tá carregando a outra bateria. Corrente aqui, ó. Corrente, corrente é qualquer mais. É. Mas a amarração de corrente aqui, ó. É, é menos garantido. Deve tá preso com um cadeado. Não, falta um pouco aí. Ainda não. Ainda falta um tanto ainda. Tá quase, ó. Vamos lá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos lá. De menino corajoso, né? É, espera. Eu vou tirar a brisa da pressão, porque... Já sabendo que não surveu o suco. Pois é, nós tivemos que parar pra tirar roupa também, tá muito calor. Tá vendo aquela... Vamos esperar o pessoal passar, vem cá. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Vem cá. Oi, bom dia. Vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Oi, bom dia. Ó, aquela pedra lá em cima, lá. Tá vendo lá? É lá. Você conseguiu perceber que ela é a mais alta que tem em volta? É a mais alta. Então aqui já não tem como você não entender, né? Qual que é o paredão certo. Porque é só você ver qual que é a mais alta. E aí E aí Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos vir para cá, vamos esperar o pessoal descer, que para eles é mais... Eles estão descendo Nós estamos indo ainda Ainda tem muita aventura ainda Bom dia Bom dia Quase? Mas já está firme, já estou aqui Pois é então Já está quase lá né Na etapa ele já passou O importante é ter ainda motivação para continuar né Bom dia Bom dia Fala bom dia até cima Olha como ali já está bem mais alto lá Vamos subir mais um pouco, dá para a gente subir mais um pouco Fiz um pouquinho É Aí a gente fica Vem Mas nós espera aqui agora Bom dia Oi, bom dia Eu acho que descer é pior cara Porque, meu, a gravidade funciona e você pode... Para lá embaixo Para lá embaixo Está jogando peso para baixo né Quem está subindo está indo né Tem que ter muito cuidado para descer né Bom dia Você tem quantos anos? Ele tem 10 Mas olha o tipo e eu apanhando para subir isso aí É É É É É Mas ele já fez outras Ele já fez outras Qual? Fez Pico da Pedra, Morro do Macaco, Anhangava Nossa Aqui no Pico Paraná é a primeira vez Eu já fiz quatro vezes, estou na quinta agora Nossa Você já sabe tudo? Bom dia Bom dia Mas não se menosprezem galera Isso aqui não é para qualquer pessoa não viu Muita gente que eu já trouxe aqui chorou, desistiu Ah que bonitinho que nós somos, eu sei disso É Pensando que vocês são pouca coisa Oi pequeno Eu acho que aqui tudo começa pela superação mental primeiro O psicológico tem que ser forte Meu Deus Você tá forte? Depois tem que ter um preparo fixo Só tem que ter mais um pouco de energia para subir Verdade Já tá chegando Falta muito pouco filhão agora Agora só tem esse paredão aí de rocha Pode subir Valeu Chegou Ali é só a gente escalar que a gente chega rapidinho Quer? Sim Escalar ou vertical ou não? Sim Ah que é né Se alguém colocar uns grampos lá para nós né Tá o nós colocar aqui Porque na verdade eu acho que os caras colocam o grampo tipo Pensa um grampo, sobe em cima e pensa um grampo e sobe Deve ser Tem que pensar o quão foda os caras são Tem que colocar os grampos Isso aí No caminho Gente que desistiu Tipo no último acampamento que já tava pra chegar E cara, não é Você tem que ter uma boa preparação mental, psicológica Porque tem que Você tem que trabalhar A determinação do que você quer alcançar E o preparo físico você vai né Melhorando 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 até chegar Depois pra voltar é pior Porque daí você já tá cansado É Quantas vezes você já subiu É então Quantas vezes você já subiu com criança? Com criança a primeira vez Com criança a primeira vez Valeu Valeu Com criança a primeira vez Ó bom que descansou Melhorando Bom que descansou um pouquinho ainda Ah, eu não tenho coragem de trazer ninguém que não seja minha responsabilidade aqui não Uma criança filho dos outros Você não sabe A criança não tem a mesma confiança em você Imagina Olha filhão Manda ver nesse aí Esse grampo é novo Esse grampo é novo e é curto né Eles tinham que colocar mais curto Mesmo que ainda Mesmo que ainda Fosse tipo assim Mais pra adulto mesmo Deveria ser mais curto Pra ser mais fácil Vamos esperar Valeu O cume da vitória Aí ó Mais um Mais um pra lista Vamos lá Falta a pouco Vamos esperar eles descer Chegando É logo ali ó Vamos assinar o caderno lá Será que tem o caderno aí? Tem o caderno não? Não tem Ah cara Sem caderno? Tiraram o caderno Poxa vida Gostava tanto do caderno Só vinha pelo caderno? Toda vez eu vim pelo caderno Cara Se soubesse tinha trazido um É legal você colocar seu nome lá Sim Eu até falei pra ele Eu falei É uma tradição já É falei Pô você vai assinar teu nome lá cara Imagina que legal Valeu 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 Obrigado Vocês também Não afilhando uma frouxa não tá? Deixa ela descer ali A gente já pega mais aquele pedaço Quer subir? Então vai Cala aí vai É mais fácil 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 Tudo bem? Tudo bem? Valeu Beleza Bom dia Pra que tivesse mais braço Eu estava mais fácil E a Hyundai You are the one for me That's why I give you everything How do you cross by the stormy seas? Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me Oh, I'm gonna do this on my own No point in blaming you, you did not know I thought you were the one for me That's why I give you everything How do you cross by the stormy seas? So you meant the world to me Hey, son, victory! Come on! My beautiful! Congratulations, son! Come on! Come on! Hey, son, victory! Yeah! Yeah! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! We're getting to the Pico Paraná Hey, son! Parabéns, son! You are a warrior! You are a warrior! You are the man! You are the man! You are the man! You are the man! It's a wonderful place! It does value a lot, não é, filho? Come on! And, out of hand, boys You are a winner! You are agan! You are a the offensive line! You are powerful! He is him! Excellent! Alright! Como vocês viram aí, o Eliseu chegou firme, forte, já trouxe pessoas que chegaram muito mais cansado do que ele, teve mais dificuldade, ele foi muito bem, vocês podem ver que é só montanha para tudo quanto é lado, olha lá o Pico Caratuba, Morro do Caratuba, aqui para baixo é o vale, as nuvens ali, é uma vista que você não vai ver em muitos lugares, é só aqui, aqui no Pico Paraná e aqui no canal Deste Aventura, então é isso, mais uma aventura concluída, tivemos que subir todas essas rochas aí que vocês estão vendo, nível de dificuldade não é fácil, o Eliseu até queria subir por aqui, o Eliseu é ousado, queria subir por aqui, não acho seguro para ele, então achei melhor fazer o caminho mais seguro, nem sempre a gente tem que correr o risco, essa pedra aqui eu já subi quando eu vim nela, pena que tiraram o caderno né filho, a gente queria muito assinar o caderno né, para deixar nossa marca aqui né, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente traz um caderno né, e deixa aqui para outras pessoas poderem assinar, o cara tu vê lá filhão, de lá você vê aqui, é comparado a esse é um pouco mais baixo, mas ele é, tem seu nível também de dificuldade, só que é mais curto né, como é de lei toda vez eu subo nessa rocha né, para tirar uma vista melhor, segura aqui filhão, é filhão, tá feliz né, vamos descansar bem né, para nós voltar, ai gente, olha isso aqui eu alcancei gente, eu alcancei, e papai aventureiro, o tempo que eu venho tem que subir nessa terra, esse daí é uma aventura, porque na verdade o ponto mais alto é aqui, aqui é o ponto mais alto, e a vista daqui é incrível, quer ver como que é daqui filhão, faz só, pode ver, te ajuda a subir, é bem de boa, pega a câmera, vem cá, ó, vou mostrar ele lá embaixo, espera aí, mostrar você aí embaixo, claro que eu vou te ajudar para não correr o risco né filhão, aí, que não compensa correr o risco, e é isso aí ó, olha a vista, tem gente indo por outro caminho, pois é, olha a vista lá, vem cá segurando o pai, olha lá ó, chegamos filhão, mais uma galera chegando, parabéns, parabéns, parabéns para todos que estão aqui em cima, conquistando essa luta né, olha só nuvem lá para baixo, olha cara, parece uma imensidão de nuvem né, isso aí mano, olha, muito pra caramba cara, olha o vale lá embaixo, e nós aqui, 1877 metros da altitude, valeu galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, daqui a pouco a gente vai filmar um pouquinho da volta para vocês, mostrar mais algumas partes, e é isso galera, aqui no canal Deixa Aventura, é uma aventura atrás da outra, radical para vocês, para vocês curtirem aí, no conforto da sua casa, tamo junto, até daqui a pouco. Aproveitar enquanto, está aqui, outra posição da vista né, só nuvem para tudo quanto é lado, está enxergando, vem aqui atrás de mim aqui para você ver as nuvens, olha isso mano, parece um mar de nuvens né, lá para baixo, ribanceira perdeu de vista, cara que bonito para lá né, cara ó, se você colocar assim ó, ó, se perde, não enxerga mais nada, só nuvem, cara muito legal, bora então filhão, bora, sem pressa, sem pressa, a pessoa já está descendo ali ó, e a gente aqui, eles. É, eu também não tenho certeza, então eu não vou tipo tipo... Música 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 Música